A gente vai usar uma xícara e meia de farinha de trigo, um ovo, uma xícara de chá de leite, uma colher de margarina, uma colher de açúcar, uma colher de sal e uma colher de fermento. Para o molho a gente vai usar 300 gramas de carne moída, 150 gramas de presunto, 250 gramas de muçarela e extrato de tomate. A gente vai colocar todos os ingredientes da massa no liquidificador. Peguei um fogo com uma redonda, coloquei a massa, o fogo já está untado com a margarina, e a farinha de trigo. Espalhe a massa pela bandeja. Leve a massa ao forno a 180 graus. Enquanto a margarina está na cola, a gente vai fritar a carne moída com um pouco de sal, um pouco de currinho e um pouquinho de tempero completo. A gente vai colocar a massa no liquidificador. Agora é só me colocar a massa no liquidificador. Aqui vem o calor. A massa no liquidificador. A massa no liquidificador. Vamos para a massa no liquidificador. Se inscreva no canal E coloca orégano a gosto E leva no forno até derreter a mussarela E aqui está a nossa pizza de lasanha Olha como ela fica Vou cortar ela agora Olha que maravilha que fica A nossa pizza Olha Então é isso galera Se vocês gostaram Deixe o seu gostei E inscreva-se no nosso canal Até a próxima Tchau 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 Tchau